E aí galera, estamos aqui pra mais um vídeo do canal Lela Brasa BR E hoje galera, estamos aqui pra jogar a Pig No caso, eu já comecei a partida porque eu tinha me esquecido de começar a gravar Mas eu já coletei os... Eu acho que é uns arcos aqui, eu não sei o que é aquilo ali que eu tenho que coletar aqui Pra aparecer o easter egg Bom, a gente vai... eu tô procurando aqui O último tá dentro do farol e dentro de outro lugar lá que precisa da parte Então eu não consegui ainda esses outros Mas agora eu já tô abrindo aqui Inclusive a gente vai escapar Na verdade eu vou tentar atirar no bicho Um pouquinho simples, não é a coisa mais simples do mundo Mas é um pouquinho simples pra invocar ele ali Então a gente já vai invocar esse bicho Engraçado que a Pig, ela não pode simplesmente empurrar aqueles blocos ali de cimento, né? Pra passar... pra matar a gente A gente pode passar por ali, ó Tem mais um aqui, gente, ó E agora, inclusive deixa eu pôr logo essa pilha aqui, ó Porque eu tenho que pôr essas pilhas aqui, gente Agora a gente vai ali dentro daquele lugar ali, ó A gente vai pegar a pá que fica bem ali Eu nunca vejo a pá, gente Mas ela fica aqui, ó Que no caso não tá aqui Mas ela fica aqui, geralmente Cadê a pá? A pá sumiu Meu Deus Ó, era... a gente precisa da pá pra tirar o negócio ali de cima, gente Vamos procurar a pá Pá, cadê você? Gente, cadê a pá? A pá tá sumida Não sei onde é que fica a pá na realidade Será que tá aqui? Assim tem... geralmente aqui tem a chave... Meu Deus, tô muito lagada Muito ruim gravar no Bucky... no Bucky 2 Porque eu fico muito... extremamente lagada Vocês não entendem Olha, um monte de negócio aqui Colocaram um bilhete No caso eu não posso... eu não consigo ler Olha só, abrimos aqui Vai ter a madeira Depois a gente vai lá pro negócio No caso minha irmã aqui tá me ajudando, né? Porque eu não ia conseguir passar esse mapa aqui sozinha Só com o bot, entende? E aqui a gente já tem o último negócio aqui, ó Perfeito Coletando esse último negócio aqui, ó A gente já pode descer e ir lá bater naquela porta A gente tem que se preparar Então eu vou pegar uma... a gun E vou tentar atirar no bicho Sério, eu tô muito nervosa Caso algo dê errado, assim, né? Tipo, do bicho não poder nem... Eu tô com medo dele... Me matar Ele não, na realidade Eu vou ativar... eu vou guardar minha velocidade Pra quando eu acordar o bicho Porque ele é mais rápido, gente Pra quem não sabe Ok, tá na hora Vamos lá, né? Ai, meu Deus Tem que se abaixar pra passar por aqui Eu vivo me esquecendo disso No banco aqui, gente 3, 2, 1 Bati, bati Eu tenho que bater na porta Eu tô batendo, gente Eu bati, gente Ó, eu bati Tá fazendo barulho Que isso, mano? Olha só o bicho Corre, bicho Ó, corre, Berg Meu Deus O bicho tá vindo, gente Olha só ele Que doido O bicho é muito doido, gente Ele é preto Ele não consegue passar daí, né? Ele conseguiu Ele vai me matar, gente Ele vai me matar Eu preciso subir no banco Eu vou subir aqui no banco Porque ele não vai conseguir me matar Vamos atirar nele? Não acontece nada, gente Se a gente atirar nele Ele é muito rápido Muito rápido, gente Olha só isso Que bicho feio Olha só, Helena Ele não tem perna Eu vou tentar Vai lá na casa Ai, corre Não, gente Ele é muito rápido Ele vai me matar Ele tá entalado Embaixo do banco Que bom que ele tá Eu posso entrar aqui? Não posso, gente Ele tá vindo, Helena Ele tá vindo Não, ele não tá Olha, gente Não dá, gente De entrar Mas eu não entendi bem Eu vou atirar nessa porta, gente Vou atirar nela Bom, tem um botão aqui Não perturbe Não bater Não perturbe E o que a gente faz, gente? A gente perturba O moço Porque a gente quer Olha só, gente Olha aqui Ele mora aqui Aqui, ó Ele tá preso lá, né? Ele tá Tá, gente Ui, quase que eu morro Pra Helena Olha só, gente Não dá de entrar, ó Não dá de entrar Ah, mas eu tentei atirar nele E não aconteceu nada Eu não errei Eu tenho certeza Que eu não errei, gente Porque ele tava parado na hora Eu dei um tiro certo Mas ele não aconteceu Ah, que susto Não aconteceu nada Sei lá Algum negócio aqui, gente Gente, eu tô com Cuidado 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 Porque Eu tô meio que susto aqui Com o negócio Ok, vamos atirar nessa porta Vamos atirar nessa porta Mas eu acho que eu atirar Eu acho que não acontece Absolutamente Absolutamente Então vamos escapar logo, né, gente? Vamos escapar E o bicho tá entalado ali? Ele tá, gente Ele tá entalado Que É muito bocó Esse bicho, gente Ó, é uma pá, gente A pá tá aqui, ó Acho que não vai dar tempo de escapar Eu acho que não Vai dar Será que ele consegue subir escada? Acho que não, viu? Não, acho que não vai dar tempo de escapar Se ele não pudesse me ajudar, né? Mas ela é a pig Porque eu não sou nada Boa nesse mar Então eu tenho que Ela tem que me ajudar Entender, gente? Mas eu acho que não vai dar tempo de escapar Mas vocês viram, né? Que é realmente um bicho muito Estranho Entenderam Vou escapar aqui, ó Porque A gente, eu preciso deixar vir Amarela Mas tá lá embaixo Não vai dar tempo de escapar Infelizmente Mas vocês viram Um easter egg, né, gente? Easter egg dos grandes Porque Tipo Que esse bicho tem? Ele é realmente muito bizarro Olha só o bicho ali Ele tá entalado Com a cabeça no banco Eu entalei ele Será que a gente ajuda ele a escapar? A gente tem que ajudar ele a escapar, gente? Ele não tem jump scare, gente Ele não tem Ele só mata mesmo Assim, normalzão E olha só, gente Parece que ele não tá infectado Olha aqui Não sei se pode ver, ó Mas o olho dele não tá, tipo, de infectado Ele me matou, gente Olha só Eu morri, ó Ele some quando mata, gente E, tipo, eu não entendi por quê Mas, ok Esse foi o easter egg Agora vem a parte Legal A gente vai jogar aqui com a skin Do Ainda que comprar Ah, meu Deus do céu Só pode comprar Kraken Aqui Comprei, gente Comprei Eu fiquei só com 30 E agora eu vou equipar E agora eu vou pra uma partida pública No book 1 Porque no book 2 eu sou muito bugada E eu vou ser a pick Volto com vocês daqui a pouquinho Até aqui no mapa No caso eu não sou a pick Eu tô aqui com a pilha da Duracell Realmente não é Duracell Ultra Ainda por cima, gente Não é Não é mentira Eu sou a pick, gente Eu não modo infecção Mas eu sou Isso que importa Aqui eu sou a pick Aqui no modo infecção Não tem importância Se essa é infecção ou não E eu já quero ver Logo essa skin Eu vou aumentar o volume Pra vocês ouvirem bem Tem um som de tchop Eu dei uma mudadinha Na minha skin aqui Do Roblox É uma música pó É uma música de eletrônica A skin dele Olha só, gente Que legal O próximo vídeo vai ser Jogando só com essa skin Aqui, ok? Isso aqui é só um teste Ela é grande, né, gente? Ela é grande, né, gente? Nossa, é muito legal Jogar com essa skin Oi, Helena Mas eu quero matar o menino Eu não quero matar a Helena Olha o som de track, velho É um remix do som de track De outros bichos Tô lagando um pouco Menino, gente Ele tá ali, ó Ele também virou o Kraken, gente Ele também tem É muito difícil de conseguir dinheiro Todo esse dinheiro Pra comprar o Kraken, gente Porque ele é 700, gente Então, tipo, eu demorei Dois dias pra conseguir tudo isso E eu... A menina não morreu, gente Tem gente que não... É difícil pra morrer O menino tá meio lagado Pela que eu tô podendo ver Minha irmã também tá lagadona, gente Porque ela... Gente, nós dois jogamos no celular Pra quem não sabe Eu matei o menino aqui Matei mais um, gente Ele virou o Pig como um zombie Virou o Pig como um zombie Basicão Eu vou matar a Helena desse jeito Olha, ele levou um double jump scary, gente Ai, meu Deus Eu vou ter que matar a Helena Tá mais rápido do que eu Calma, Helena A Helena virou a Bé, gente Nossa, gente Eu amei muito essa skin, gente Olha só isso Tá muito legal Só pra vocês terem aqui No próximo vídeo Eu vou trazer uma gameplay solo Dela mesmo Sem ser infecção Mas esse tipo de partida demora Mais E aí E aí Obrigado.